Música Fala a verdade, a gente volta a ser criança ou não volta? Com certeza sim, e é assim que você vai se sentir assim ó, voltando a ser criança No buffet La Fiesta, eu estou aqui ó, aproveitando e tirando uma casquinha Literalmente nesta gravação, no La Bamba E outra, no buffet La Fiesta você vai encontrar muitas opções em brinquedos Não só o La Bamba, mas vai encontrar o Mini Barco Viking, vai encontrar o Carrossel Você vai encontrar aqui o espaço com games, tem o labirinto do terror Tem o brinquedão com a piscina de bolinhas, a criançada adora E é o lugar ideal para você realizar a sua festa Aproveita, se está assistindo agora o TV Compras, entra em contato agora com o buffet La Fiesta Venha pessoalmente, inclusive agende a degustação no cardápio Os salgados são maravilhosos Bom, tem várias opções aí no cardápio para você realizar a festa do jeitinho que você sempre sonhou Já sei, se está com dificuldade de encontrar uma data, vem no La Fiesta Eu tenho certeza que você vai encontrar a data que você está procurando Inclusive, ele já tem datas aí já fechadas para 2018 Sim, venha e se programe aqui no buffet La Fiesta Nós estamos em Santos, aqui no Canal 2, na Bernardino de Campos 529 Tem o telefone aqui que é o 3289-1677 Tem o WhatsApp deles que é o 981567272 Tem o site, tem a página no Instagram, tem no Facebook Ou seja, opções é que não faltam para você conhecer o buffet La Fiesta Ah, e outro, em detalhe, nos temas, para meninas e meninos, são mais de 150 temas E continua assim a promoção essa semana Falou que viu na TV, a propaganda, 5 cortesias Eu disse 1, 2, 3, 4, 5 cortesias por conta do buffet La Fiesta E boa festa, vem pra cá E recuerda E aí E aí E aí E aí O que é isso?